Já passamos a noite 1, e agora partiu a noite 2. Vamos começar. Agora o bagulho vai ficar interessante. Cala a boca, porra. What? Que isso, véi? O cara já saiu. Tá aqui essa desgraça. Meio dia ainda, véi. A bateria acaba rápido, mas a hora passa devagar pra caralho. E a raposa já quer sair, véi. Fica aí, caralho. Agora foi ela que saiu. Tá olhando o quê, véi? Perdeu o cu na minha cara. O bicho vindo, moleque. Senhora. Caraca, tá no modo hard o bagulho. Oi, meu chapa. What the fuck? Vamos fechar a porta aqui, né? Precaução. Uai! Fecha a porta. Moleque, coração tá acelerado. Coração chegou a bater. Lá vem essa galinha miserável. Olha a cara dessa porra. Não venha não, viado. Tu já saiu. Corre! De novo, porra. Agora eu tô preocupado. Olha a bateria. Puta que pariu. Cara, se não der 6 da manhã agora, fudeu. Oi. Ah, não, meu irmão. Sai daqui, véi. Na moral, vou ter que jogar tudo de novo, véi. Hoje não. Hoje não. Ganhei, véi. Que cagada. Próximo vídeo, Bunch 3. Valeu.